É igual quando a gente, acho que foi ontem, foi que a gente falou sobre a Umbanda Universalista, que você fez pra Fernanda, na Umbanda Universalista tem gente que incorpora seres extradimensionais, e tem gente que é mais ali, vamos dizer, ortodoxo na Umbanda, que porra, tem ódio profundo disso. Sim, na época que eu era, eu lembro até hoje, entrou, como eu escrevia pra muita gente, né, no Brasil todo, muita gente, e eu tinha esse pensamento mais de perguntar as coisas, muita gente entrava em contato comigo exatamente porque eles eram massacrados, né, e aí um cara falou pra mim, nossa Nino, aqui no meu terreiro tá manifestando uma linha diferente, uma linha dos bandeirantes, o que que você acha disso? Os que matavam os índios lá, velho. Eu falei, o que que você acha disso? Ah, mas pra cristão, bandeirante é o cara. Ah, tá. O que que você acha disso? Aí eu falei, brother, não sei, o terreiro é seu, trabalha do jeito que você acha que tem que trabalhar. Ah, mas é que o pessoal não gosta, não sei o que lá. Eu falei, ah, posso fazer muita coisa, né, eu acho que talvez pra você trabalhar, os guias que se manifestem nessa linha vão se chamar de caboclo, sei lá, alguma coisa assim, mas o que acontece hoje em dia é isso, cada um cria a sua própria religião, só que ele é automaticamente invalidado pelo grupo que ele tá, aí ele sai e faz uma outra religião, então por isso que hoje em dia a gente tem 33 mil e 600 designações cristãs, cara, só tem uma bíblia. É, mas é, meu irmão, cada um vai na sua. Se tem um lugar que, meu, você vê, Shabu é igreja, né? Ah, deve ter. Puta que pariu. Não, é religião, não é só igreja. Não, mas tô falando até por conhecimento meu mesmo, uma coisa que eu não, vai, eu não fui uma pessoa que frequentei Umbanda, Candomblé e tal, já fui pra, porra, pra ver, pra conhecer e tal, mas, meu, que tem de Shabu, a gente já ouviu falar também bastante dentro de Umbanda, porque tem aquele lá que, porra, chegou na casa agora, já começou a incorporar, o outro tá lá um tempão fazendo desenvolvimento mediúnico, e não incorpora ainda, aí vira uma, vira a guerrinha. Não, entendi, aí tem a linha da Umbanda Sagrada, que briga com a Umbanda da Urapiaga, que briga com a Umbanda não sei o que, e aí dentro da Umbanda Sagrada tem o Dirigente X que pensa de jeito jeito, o Dirigente Y que pensa daquele jeito. E essas brigas acontecem exatamente porque toda essa questão que tá acontecendo é uma narrativa, os espíritos não existem de fato, né? Então, e é isso que eu acho legal, porque nenhum espírito falou você tá certo ou você tá errado, saca? Geralmente fala que tá certo quem tá incorporando, né? Fala assim, você está certo, incorporado, né? Que é o tal da autoridade espiritual, não sei o que lá. E é exatamente por isso que o pessoal fica bravo comigo, porque eu falo, cara, essa autoridade não existe, você tá criando, e tudo bem criar, não tem problema, tá ligado? Você tá agindo legal com as pessoas? Você tá ajudando, tudo bem. Só que não é legal você usar isso como argumento, tá ligado? Então tá, as pessoas estão lá com você, elas estão gostando, o seu trabalho tá indo, tá rendendo, tá fazendo, tá modificando, como eu disse, não depende da existência de espírito pro negócio funcionar. Ótimo. Agora, eu acho feio falar assim, ah, eu trabalho assim, assim que tá certo, você tá trabalhando assim de outro jeito? Tá errado. Não, cara, não tá errado, ele também tá ajudando, tá ligado? De outra forma, uma forma que você não faria? Mas tá bom, é uma outra forma, né? A gente trabalha lá no nosso templo todo de preto. Vai vir um bandista e fala assim, ah, não, pra você, você vai fazer o negócio aí, tem que ser de branco, porque tá errado. Por que tá errado? Tá funcionando? Como se tá errado? As pessoas vêm, elas vão embora, elas ficam felizes, elas voltam. O templo, pra vocês terem uma ideia, eu abri o nosso templo tem três meses, a gente já tá pensando em mudar de imóvel, porque já tá pequeno. Três meses de abertura do templo. Então, tipo, a gente já teve que comprar mais cadeira, já teve que fazer toda uma balança lá pro bagulho rodar direito. Então, sabe, é feio isso. E isso acontece nos mais diferentes âmbitos. E eu acho que acontece exatamente porque a pessoa, ela não para. Tem as pessoas que fazem por maldade mesmo, né? Falam assim, ah, você não gosta desse cara, então o trabalho dele é uma bosta. E tem pessoas que fazem por ignorância, saca? Eu vou dar um exemplo besta pra vocês. No meu canal eu falo assim, eu não falo de pessoas, eu falo de ideias, tá ligado? Mas vamos, a última vez que o Goya esteve aqui, vocês perguntaram de mim pra ele. Ele falou assim, ah, pergunta pra ele, não foi? É meio isso. Vocês perguntaram pra menino, o que você acha do Goya? Eu falo, cara, eu acho o Goya simpático. Ele é meu mestre, eu não tenho nada com ele, mas ele é meu mestre, eu encaro ele assim. Ah, e o trabalho do cara? Não sei, eu nunca fiz um trabalho com ele. Eu não tenho como falar sobre isso. Ah, e tal pessoa que fala mal de você? Não sei se o trabalho do cara é bom, eu não fiz um trabalho com ele. Você tá conhecendo o trabalho do cara pra poder falar mesmo. Porque senão a crítica fica... Vaga. Fica vaga. Parece mais um ataque pessoal do que uma fundamentação. Só que assim, infelizmente, a gente gosta do ataque. A gente gosta da fofoca. É, é entretenimento. Tem fundamentos evolucionais isso. Porque fofoca é um jeito de aliviar seu estresse e também de trazer notícias de inimigos. Ah, para que você saia um pouco da sua realidade pra entrar, pra saber uma realidade dos outros que não vai te afetar em porra nenhuma. Isso, isso. Mas quando você para pra olhar a questão de uma forma um pouco mais ampla, você vê que fica vazio. Porque, de verdade, tem um monte de gente que fala mal de mim na internet. Quantas dessas pessoas fizeram alguma coisa que eu faço? Nenhuma. Nenhuma. Ninguém fez um curso meu. Ninguém nunca foi no templo. Então, como que você sabe que é ruim? E pode ser. Eu posso estar errado. Eu posso fazer trabalhos ruins. Inclusive, seria muito legal a pessoa me falar por que que é ruim. Porque assim, eu aprendo e faço melhor. Eu tenho essa característica de aprender. Só que as pessoas falam mal e é... Mas o que que você fez comigo que te decepcionou? O que que deu errado? Por que que tá errado? E também ninguém nunca fala, né? É porque eu acredito, Nino, que muitas vezes, eu acho que não 100%, mas você fez a pessoa confrontar a própria fé dela ali. Mas esse é meu trabalho. E eu não deixo fundido. Só que ela não quer. Ela não quer isso, né? Ela não quer perceber que ela tá errada. Então, mas não é essa a questão. O confronto da própria fé... Como eu tô falando assim, eu não nego a fé de ninguém. O confronto da própria fé deveria deixar a fé mais forte. Sim.